Não sei mais o que fazer O tempo se está a esgotar Não dei tudo o que tinha para dar O momento é agora ser conhecido lá fora Desde o puto se olha mesmo Evolução já se nota Evolução já se nota Em diante é só dias produtivos Só vai ser dias produtivos É em busca dos objetivos No futuro vou ter muita história para contar Sempre fui sozinho e hoje é difícil de me concentrar Sei quem está do lado e quem é meu amigo Mas sila-se o gajo mais calmo não te levo como inimigo Já sinto fraquezas as forças estão-se a acabar Juro é tão bonito ver o mania multiplicar Problemas em dormir nunca estou bem disposto Já pensei em mudar mas sempre vou para o lado oposto Aprendi a ouvir mais e a falar menos Um passo de cada vez até conquistar todos os terrenos Mas ainda não escorri nem sei se vais cá Mas também não é por isso que devo acreditar Vou continuar a tentar e ninguém vai parar O céu é limite um dia é um grau vai demorar E é verdade eu só sei falar de história Pois a dor é o caminho da vitória Não sei mais o que fazer O tempo se está a esgotar Não dei tudo o que tinha para dar O momento é agora ser reconhecido lá fora Desde o ponto eu sei da mesma evolução Já se nota a revolução Já se nota em diante são dias produtivos Só vai ser dias produtivos É em busca dos objetivos